Rotary Club de Uberlândia, 31 de agosto, clube de número 30871, fundado em 31 de agosto de 1975 com 31 sócios, admitido em RI em 17 de janeiro no ano de 1976. Atualmente, o clube tem 18 sócios. Os projetos a seguir demonstram o alcance e a diversidade do trabalho rotário do Rotary Clube de Uberlândia, 31 de agosto. Dessa forma, fica claro que cada rotariano, mesmo aquele que não está envolvido pessoalmente em um projeto, é por si só um grande contribuinte para a idealização e realização de grandes projetos. Projeto Era Uma Vez. Parceria com a Biblioteca Pública Municipal, realizamos 62 apresentações, 8 em escolas estaduais, 59 em escolas municipais, 21.982 crianças assistiram a contação de história e 38.578 receberam o folder de prevenção a acidentes domésticos. Criado desde 2007, o clube apoia o incentivo à leitura e, através disso, vieram as doações de mini-bibliotecas. A primeira biblioteca foi na Martinésia. Depois disso, vem, mantendo a biblioteca do presídio Jaci de Assis e o presídio João Pimenta da Veiga, com livros, estantes e carrinhos. A Casa da Amizade, juntamente com o Rotary, mantém famílias do bairro Morada Nova, com a doação de cestas básicas, leite e vestuário, trimestralmente. E para que nossos corações sejam aquecidos, realizamos todo ano a campanha de cobertores. Para moradores do bairro Morada Nova e moradores de rua. A Casa Assistencial São Francisco de Assis, intitulada Casa da Misericórdia, atuamos com 25 quilos de carne semanalmente desde 2009. O clube está atuando na ajuda no setor de unidade de queimados da UFO, onde já foi doado duas TVs de plasma e um DVD. E atualmente, estamos doando folder e panfletos para a Semana do Queimado, que acontecerá em junho. Sendo na Semana do Queimado, a unidade receberá um bisturi eletrônico. O projeto do Coral da Escola Municipal França e Abadia, o clube doou todas as becas para as crianças. O projeto, segundo o músico, trouxe resultados significativos no comportamento dos alunos, como o aumento na interação, disciplina e atenção nas aulas. Em comemoração ao Dia das Crianças, o clube ofereceu às crianças do Coral da Escola Municipal França e Abadia uma deliciosa festa com bolo, cachorro-quente, guaraná e bastante guloseimas. Para o clube, foi uma noite de muita festa e com a apresentação do coral. O Rotary Club de Uberlândia, 31 de agosto, juntamente com a sua casa da Amizade e NRDC do Rotary Cidade Jardim, se uniram no supermercado Lunasa e solicitavam aos clientes que doassem um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados foram distribuídos a famílias do bairro Morada Nova. As palestras são para enriquecer tanto o ser humano quanto as suas atividades, criando e melhorando nossos conhecimentos sobre o Rotary ou qualquer outro assunto. As palestras tiveram como tema Telefonia Rural, Mulher, Fundação Rotária, Novas Gerações, Rotary nos dias atuais, O que é Rotary, dentre diversas outras. É um clube onde 100% dos sócios representativos são companheiros. Paul Harris. Para arrecadação de fundos para projetos ou demais doações, o clube atua em eventos como a tradicional galinhada e feijoada. Companheirismo, fidelidade, voluntarismo são marcas indispensáveis em uma relação de amizade verdadeira. Enquanto a grama continuar a crescer verde e enquanto a água continuar a descer pelas montanhas, o Rotary continuar a reverenciar seu ideal. O ideal de servir. Porém. Finiscope. Teixeira. Não é o que é próximo. leicht vai teráido. Petrar orderși corrigirão jesonia. O ideal de sombra é a esterilio. Ou seja ponente do dia. 머�igan� jes mirimais IFR... ... ... ... ... ... ... ... Abertura